O que é o advento do Natal? As igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, pentecostais, tradicionais, celebram aquilo ou preparam-se para aquilo que é a celebração do nascimento de Jesus. E eu gostaria de, nesta manhã, pensarmos sobre esta realidade, de preparar-nos para esse momento tão especial. Celebrarmos o Natal não apenas como uma data do calendário, mas como um marco daquilo que é a revelação gloriosa da graça de Deus em nosso favor. Por isso, eu gostaria de convidá-los a lermos um texto das Sagradas Escrituras, que encontra-se em Tito, capítulo de número 2, versos de 11 a 15. Carta de Paulo ao seu filho na fé e pastor, Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Tenho sempre insistido com os irmãos que não deixem de usar a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela impressa, não deixem de utilizar. E se você não tem, está aí a projeção, você pode acompanhar a leitura que estaremos fazendo das Sagradas Escrituras. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu gostaria de, voltando a essa expressão, advento, eu queria convidá-lo a olhar para esse texto em duas situações, e eu gostaria de explanar e depois tornar ele aplicável àquilo que é a nossa vida, prático no nosso dia a dia, naquilo que é a nossa convivência com este século, com este tempo presente. Você vai encontrar no verso 11 a seguinte expressão, Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou. Mais adiante você vai encontrar no verso de número 13, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. A palavra manifestação, ela vem do latim chamado advento, e essa palavra advento, ela demonstra aquilo que é a marca desse tempo, é a manifestação da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. A graça não é apenas e tão somente um conceito teológico, a graça é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a encarnação da graça, ele é aquele que torna a graça algo possível de ser entendido, percebido, compreendido por nós. É um conceito tão profundo que se ficasse apenas naquilo que era o pensamento, talvez nós não entendêssemos a profundidade disso. Mas Deus na sua infinita sabedoria, ele trouxe Jesus a este mundo. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo, e assim ele viveu entre nós. Ele padeceu as dores e os sofrimentos que a vida coloca a todo e qualquer ser humano que por aqui venha a passar. E nesta realidade ele vem a obediência, e nesta obediência ele vai a morte, morte de cruz, e ele ressuscita e é assunto aos céus. Essa história da vinda de Jesus ao mundo e da sua obra redentora é aquilo que nós chamamos de a encarnação da graça. A demonstração de que somos alcançados por esta graça que se manifestou. E aí eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco sobre esse texto e uma outra realidade que ele contém. Mas eu gostaria de começar primeiro falando dessa manifestação, deste advento, dessa demonstração que Deus tem da sua salvação para conosco. Ele quer nos mostrar com isso, o apóstolo Paulo, que a graça de Deus não é algo obtuso, algo difícil, algo escondido. Que a graça de Deus foi feita para que ela fosse manifestada. E não apenas a alguns escolhidos, alguns selecionados, mas essa graça ela foi manifesta para que alcançasse todo o mundo. O texto do verso 11 vai dizer que ela foi manifesta salvadora a todos os homens. Esta é a forma como Deus quer que nós entendamos que a sua graça, ela pode alcançar toda a raça humana. E qual é o significado para o apóstolo disso? Cristo não veio habitar na terra para o seu próprio benefício. Ele não veio para o próprio bem, mas ele veio a este mundo para o nosso bem. A sua manifestação, ela não vem para o bem de Deus, mas para revelar, para demonstrar toda a bondade e graça que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além do mais, quando a gente olha para esse texto, surge uma pergunta. Certamente as palavras dos apóstolos não chegaram, nem em seu tempo, ao fim do mundo. E muito menos hoje, passados mais de 12 mil anos da era apostólica. Muita gente hoje ainda não ouviu acerca do evangelho da graça. E aí eu quero trazer a você o porquê desta expressão. O apóstolo quando faz referência a esta expressão de uma graça que manifestou-se salvadora a todos os homens, ele estava falando daquilo que é o caráter do evangelho. Ela é uma mensagem que foi calculada, preparada e a sua natureza do início até o fim tem como propósito alcançar todo o mundo. Não que ela já o tenha alcançado, mas ela foi proclamada, manifesta para que ela alcance todas as pessoas. É por isso que a graça de Deus, ela se manifestou para que ninguém fosse excluído da salvação que Jesus Cristo tem preparado para aqueles que nele creem. Além do mais, na época dos apóstolos já havia esta mensagem alcançado grande parte daquilo que era o mundo conhecido. Mas até aquele dia, nenhuma mensagem, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia humana tinha o propósito que há naquilo que é a mensagem do evangelho. O que é que significa dizer isso? É que esta mensagem, ela existe para alcançar todas as pessoas. Não havia nenhuma outra mensagem. A mensagem da lei, ela foi para os judeus. A mensagem daquilo que era as ideologias humanas, ela alcançava um determinado número de pessoas, num determinado período, por algum tempo. Mas a mensagem do evangelho, a mensagem da graça, ela é para todas as pessoas, em todos os tempos. Ela é a única mensagem que se mostra salvadora para qualquer pessoa, em qualquer situação, a qualquer tempo, em qualquer momento da história do mundo. Ela se mostrará salvadora. Até aquele dia, até o dia da manifestação de Jesus, a lei de Moisés era para os judeus. A proclamação universal do evangelho, vem mostrar aquilo que era o objetivo dela para esse tempo e para esse dia, alcançar todas as pessoas. E nas escrituras, frequentemente, nós encontramos o que é chamado de Sinedoque. É uma figura de linguagem que se assemelha na língua portuguesa, a chamada metonímia. Que é aquilo que você tira a parte pelo todo. Então, naquele momento em que Paulo está dizendo, olha, essa graça se tornou manifesta a todos os homens. Ele está dizendo que esta mensagem, que alcançou estes homens, ela tem como objetivo alcançar todas as pessoas. Não apenas os homens ou mulheres daquele tempo, mas todas as pessoas em todo o tempo. Você vai encontrar isso, por exemplo, na afirmação que nós temos lá em Mateus, no capítulo de número 23, 37, quando fala sobre que apedrejaram todos os profetas. Não foram todos os profetas apedrejados, mas isso era a forma de dizer que aqueles que foram levar a mensagem, muitos destes foram apedrejados. Ou quando a Bíblia afirma que Jesus passou três dias e três noites sepultados. Se você fizer a conta, você vai ver que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Então, não daria três dias, mas é a forma bíblica de mostrar a parte pelo todo. E a demonstração de que engloba esse tempo. Então, assim, a palavra de Deus, ela mostra a partir disso que o desejo de Deus é que esta manifestação salvadora alcance todas as pessoas. E aí acontece que o objetivo que é dito nesse texto é livrar-nos de duas coisas. O texto vai nos falar que o objetivo dessa graça é renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E é bom que a gente entenda que esta expressão, ela fala de uma coisa só, mas que tem duas realidades. A realidade do desejo e a realidade da prática. A Bíblia diz que o desejo e a prática, ambos, quando desobedecem a vontade de Deus, ambos são uma só coisa, pecado. A Bíblia vai dizer a palavra de Jesus, aquele que olha para uma mulher impura, olha para a mulher de forma impura, ou seja, com má intenção no coração, já adulterou com ela. Ele não precisa ter uma relação sexual para que haja adultério, porque a intenção, ou seja, o desejo e a ação, elas fazem parte de uma mesma realidade, de acordo com aquilo que é a forma de entender a palavra de Deus. E nesse termo, nós vamos encontrar aqui duas expressões. A expressão grega, que é a chamada de assébia, e a outra expressão que é reza no hebraico. reza, e essa expressão reza, propriamente dita, é o pecado de deixar de honrar a Deus. Isso é, de não acreditar em Deus, de não confiar em Deus, de não temer a Deus, de não se render a Ele, de não se submeter a sua providência, cuidado, e de não permitir que Ele seja o seu Deus. Quando você tem a atitude ou sentimento de incredulidade, a Bíblia traduz isso como impiedade. O ímpio não é aquele que faz coisas horrendas, é aquele que não vive uma vida que honra a Deus. O ímpio não é aquele que faz coisas absurdamente imorais. O ímpio é aquele que não crê em Deus, não obedece a Deus, não segue a sua orientação, não confia nele, não entrega a vida a ele. Este é aquele que vive a impiedade. E aqueles que vivem esta impiedade, tem como prática as paixões mundanas. O que vai levar você que não vive uma vida de honrar a Deus, é a desobediência àquilo que Ele tem para você. E eu quero dizer uma coisa que é muito fácil e simples de você entender. A maneira como você vai viver uma vida de obediência a Deus, não está naquilo que você não faz, mas está naquilo que é o motivo pelo qual você não faz. Por que você não adultera? Por que você tem a mulher mais bonita do mundo? Ou por que ela pode colocar ácido no seu ouvido de noite? É esse o motivo do não adultério? Porque se é esta a questão, o texto está dizendo que você já está vivendo isso. Porque o que deve motivar-nos a não fazermos estas coisas, é o desejo de honrar a Deus através da nossa vida. O desejo de obedecer a vontade de Deus, de confiar em Deus, de entregar a vida a Ele, é o que deve nos levar a viver uma vida livre das paixões carnais. O que me leva a viver uma vida livre daquilo que é a escravidão do pecado, daquilo que é a imoralidade, daquilo que é o confronto à santidade de Deus, é o desejo que eu tenho de honrar ao Senhor em todas as coisas. E eu quero dizer para você, não adianta, não adianta você achar que vai conseguir vencer a sua natureza pecaminosa a partir daquilo que é a sua vontade. Há uma expressão que particularmente eu gosto muito, que é empregada por um autor chamado Martinho Lutero, o reformador. Usando esta passagem, ele vai dizer que o renunciar a isso não é algo que a gente faz no sentido de dizer, ah, eu não faço estas coisas. mas é a transformação do nosso coração. A renúncia é aquilo que eu faço no momento que eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E aí como é que ele coloca isso? Ele diz, olha, alguns acham que vão se levrar do pecado saindo do mundo, vivendo no mosteiro. Tem que alguém chegar para essa pessoa e dar a ele a Bíblia e alguns dos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Porque lá não tinha ninguém, lá não tinha tentação, mas Eva pecou. Lá não tinha nenhuma televisão, nenhum filme de violência, mas Caim, para a surpresa de muitos, matou Abel. Porque o mal, ele não está naquilo que nós podemos controlar como saindo de um lugar para o outro. Não tem um lugar que você vai estar que vai livrá-lo do pecado. E nem tampouco a postura disso vai tirar você do pecado. E aí ele usa a seguinte expressão, que não existe como fugir do pecado como uma fuga corporal. Fugir da impiedade, da concupiscência mundana. Agora, se a impiedade e as concupiscências mundanas fossem apenas algo pintado na parede, você poderia escapar delas correndo para fora de casa. Se elas fossem como alguma coisa que estivesse tricotado numa roupa, você simplesmente trocaria de roupa. Se fosse algo que crescesse no seu cabelo, você rasparia o cabelo e estaria livre do pecado. Se fosse alguma coisa que estivesse no pão ou naquilo que é o trigo, você comeria as raízes. Mas elas são inerentes ao coração. Elas estão em nós. E a única forma de livrar-nos do pecado, do mal, da desobediência e vivermos em santidade, estar em nos curvarmos diante do Senhor e nos rendermos completamente a Ele. Esta é a única maneira de se viver santidade. Mas esse texto, ele vai nos mostrar, nos revelar Jesus. E ele diz que há um intuito aqui. E esse intuito, ele vai nos dizer duas coisas. Verso 12. Ele nos ensina. Ele, a graça ou ela, a graça melhor, nos ensina. E no verso 15 vai dizer, é isso que você deve ensinar. E a palavra que se utiliza aqui no grego, chamada paideusa, é a mesma palavra usada para paidagogo ou pedagogo, que é uma palavra usada para aquele que ensina crianças. Aquele que ajuda as crianças no conhecimento. E ele vai dizer que nós precisamos ensinar as pessoas a viverem longe do pecado, da desobediência. E aí, como isso é possível? E aí eu quero trazer a você a explicação da forma como Deus trata essa realidade. Como Deus planejou a salvação e a manifestação da sua graça desde o princípio. Como Deus começou a história do homem através de Adão e Eva. Ou seja, a partir de uma família. Depois essa família se degenerou, a raça humana se degenerou. Deus então mandou o dilúvio. Como Deus recomeça a história da salvação ou da restauração humana. A partir da família de Noé. Que continuou a viver a degeneração. E aí como Deus decidiu restaurar a raça humana. Ele pega uma família, a família de Abraão e Sara. E a partir desta família, diz ele, Ele haverá de tornar bendita todas as famílias da terra. Ou seja, a partir da família, Deus começa a história da redenção da raça humana. E aí esta família que tornou-se o povo de Israel, mais uma vez degenerou-se, desobedeceu, saiu daquilo que era o propósito e a vontade de Deus. Ou daquilo que Deus tinha para com ele. E naquele momento, Deus então providencia uma outra família. Maria, com seu esposo José. E a partir dele, dela, melhor de Maria, gerado pelo Espírito Santo, vem Jesus como a última expressão salvadora. Ou manifestação salvadora para a raça humana. Aonde está a forma como Deus trabalha esta restauração? A partir da família. É a história da família que leva-nos àquilo que é a manifestação da graça salvadora de Deus a todas as pessoas. E aí eu quero deixar para você, meu irmão, algumas coisas que são essenciais. E eu queria muito que você olhasse para isso como parte de alguma coisa que pudesse ser aplicada à nossa vida. Alguma coisa que você tornasse prático na sua história, no seu viver. E é importante que você saiba disso. A família foi constituída por Deus e ela é uma expressão divina. Aquilo que é família só é comparado à trindade. Porque é só Jesus quando diz, eu e o pai somos um. É a mesma expressão usada por Deus quando diz que deixará o homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher e os dois serão uma só carne. É óbvio que essa é a unidade espiritual. Não é uma unidade física, é uma unidade espiritual. É a semelhança daquilo que é a realidade da divindade de Cristo Jesus. Ou seja, a família existe para manifestar aquilo que é a imagem de Cristo no mundo. A minha família e a sua família não estão nesse mundo para simplesmente criar uma constituição ou criar uma situação social. Nós resistimos para revelarmos a imagem salvadora de Jesus na face da terra. A nossa primeira preocupação não é que os nossos filhos sejam bons cidadãos, que devem ser. Não é que eles tenham uma vida, uma carreira de sucesso que devem ter. Não é que eles tenham uma vida de reconhecimento humano que pode ter. Mas a nossa principal preocupação, a nossa principal função como família de Deus na face da terra é revelar Jesus Cristo. É importante que neste Natal, onde as pessoas ficam tão preocupadas ou sensíveis às questões religiosas, que a gente entenda que a nossa família precisa revelar Jesus, o Salvador do mundo. Nós não podemos continuar achando que é simplesmente algo com o qual eu devo lidar de maneira particular e pessoal. Não, a minha família treva consigo o que chamamos teologicamente de imagudei, a imagem de Deus. Os meus filhos, eles levam a imagem de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre galardão. Nós existimos como famílias de Deus para revelarmos Jesus. É por isso que o nosso tratamento, a nossa conduta no lar, a nossa relação familiar, a nossa forma de lidar com esposo, esposa, filhos, deve revelar acima de qualquer coisa a graça salvadora de Jesus. A minha família, a sua, precisa revelar Jesus. Não é simplesmente alguma coisa que tenha a ver com uma história social, que a célula mater da sociedade é, mas a família é, antes de qualquer coisa, a demonstração de que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. E, diante disso, eu queria deixar para você algumas coisas que têm a ver com esta revelação da graça de Deus, da manifestação da presença de Deus. E é bom que você entenda que isso tem a ver com relacionamento. Os relacionamentos, você mesmo que hoje more sozinho, mesmo que você viva numa casa, você, com você mesmo, e o Senhor que está com você, porque Ele nunca te deixará, jamais te abandonará, ali está um lar. Aquele lugar revela e deve revelar Jesus. E, diante disso, eu queria deixar algumas coisas. Dentro dessa imagem de Deus, existe a característica da verdade. A Bíblia diz que Deus, Ele não é apenas verdadeiro. A Bíblia diz que Ele é a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. A imagem de Deus revela verdade. Família é um lugar onde deve existir verdade. Mais do que uma expressão de não mentir, deve ser um lugar onde as pessoas possam viver sem máscaras. Onde não haja espaço para a falsidade. Onde não haja espaço para a vida dupla. Onde aquilo que somos venha a ser vivido de modo a aprendermos a respeitar uns aos outros de acordo com aquilo que nós somos, com as nossas histórias, com as nossas preferências, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Mas num lugar onde a verdade prevaleça. Eu gosto de dizer que eu tenho dois filhos e que, além da diferença de idade, que é de 10 anos, eles têm todas as diferenças possíveis no sentido humano. Eu digo que um é cão e o outro é cão e o outro é gato. De tão diferente que eles são. É uma coisa impressionante. Eu tenho que olhar para perceber por que é que tem tanta diferença de um para o outro. São características completamente distintas. E é impressionante. Por exemplo, esses dias eu estava lembrando, a gente coloca dinheiro para o Pedro ir lá para a seropédia quando ele está estudando, ele é capaz de ir e voltar com o mesmo dinheiro. Se eu der 10 milhões de dólares para o Natan, ele vai chegar liso no outro dia. Ele vai usar sem cerimônia. Chegava para comprar uma coisa na loja para o Pedro, ele disse, não, precisa não. Quando eu chego com o Natan, dá para levar quatro? É sempre assim. Eu não sei o que é que acontece de tanta diferença. Mas é a realidade daquilo que nós somos. Somos diferentes. E nós precisamos entender que casa, lar, família, é o lugar onde as diferenças devem existir e coexistir. Elas não podem ser destruídas. Elas não podem ser anuladas. As diferenças, elas precisam ser respeitadas. Cada característica, cada gosto, cada situação tem motivo de ser. Esses dias eu estava lembrando, Pedro, ele come tudo, de tudo. Tudo não, porque senão vai dar falta na exportação. Mas ele come de tudo. Meu filho Natan não gosta de ver fruta. Ele olha com nojo. A filha dele, a Chloe, come uva com a mão e ele fica, ah, que nojo. Como pode o outro gosta de tudo? E assim, não foi criado do mesmo jeito. Eu nunca fiz diferença. Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E aí, a gente precisa lidar com a verdade. A verdade de quem somos. A verdade de quem eles são. A verdade das pessoas com as quais convivemos. Nós temos que lidar com a verdade. Meu irmão, não existe transformação na mentira. Não existe mudança na falsidade. Se houver, vai ser para ser duplamente falso. Por isso, é fundamental que haja a imagem de Deus, da verdade, dos relacionamentos familiares. Além disso, a família revela também aquilo que é a imagem do Deus, que tem um amor genuíno, autêntico. Parece algo absurdo alguém falar de amor genuíno, mas existe muitas demonstrações, afirmações, ideias sobre amor que são falsas. Por isso, eu queria deixar muito claro de que existe sim a necessidade da expressão de um amor que seja genuíno e que se revela de forma plena. Não é apenas aceitar tudo o que o outro faz, mas é o poder e a capacidade de ajudá-lo a viver o melhor de Deus para a vida deles. Existe um autor, um psicólogo chamado e Simatiba, que ele deu a um dos seus livros o título de que quem ama educa. O amor, ele precisa ser visto, como Paulo fala, que o amor é sofredor. Amar traz consigo um grande peso de sofrimento. Não acredite que amar é como comer algodão doce. É doce e fofinho. Não. O amor de Deus foi um amor revelado com sofrimento, foi um amor revelado com morte, com sangue, com rejeição. Este amor que é genuíno é o amor que busca ensinar e ajudar o outro a viver aquilo que Deus tem de melhor para a vida dele. É o amor que disciplina. E eu quero dizer para você, Hebreus, capítulo de número 12, versos de 5 a 7, nós vamos encontrar aqui o registro de um outro texto que tem no Antigo Testamento que diz o seguinte, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Observem como o texto começa. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. É uma palavra de ânimo. Que palavra de ânimo é essa? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e continua e castiga. Olha a palavra de ânimo aí, fica animado irmão. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. O amor ele é disciplinador. O amor ele impõe disciplina. Ah, pastor, eu conheço muita gente que não teme a Deus e vive aí de forma nababesca, muito bem sucedido. Ele não é filho. ele não é filho, ele é bastardo. O filho ele vai ser repreendido, ele vai ser disciplinado. O filho ele vai ser corrigido. O filho amado de Deus ele passa por correção. E é essencial que a gente entenda isso, que Deus muitas vezes haverá de forma pesada de nos corrigir. Eu quero olhar para você dois outros textos. Romanos capítulo de número 5 versos de 2 a 4 Romanos 5 versos de 2 a 4 fala-nos o seguinte a palavra de Deus por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança e continua a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Meu irmão, se existe algo que é essencial na nossa formação é o sofrimento para formar o nosso caráter. Se você quiser alguém sem caráter tire o sofrimento da vida dele. Livre ele da dor. Não permita que ele tenha que pagar o preço para conquistar aquilo que ele precisa. Porque todas as vezes que você fizer isso você está instruindo alguém segundo a palavra de Deus a viver de forma irresponsável e agir sem caráter. E eu quero dizer vai além porque a Bíblia quando fala ela fala para arrebentar não é para a gente ficar felizinho não é para a gente sair daqui com a cabeça quente. Olha o que diz Tiago capítulo 1 verso de 2 a 4 meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Sabe porque tem gente à vontade e cheia de iniciativa e sem acabativa é porque não passou por problema tem alguém atrás limpando a sujeira que ele faz ele comete um erro e aí alguém vem atrás e corrige ele age de forma desrespeitosa e vem alguém dar um jeitinho e aí você está fazendo e forjando e trazendo pessoas fracas ao mundo e eu quero dizer que a bíblia diz que aqueles que tem o espírito de Deus eles não tem o espírito de covardia mas tem espírito de coragem como servos de Deus famílias de Deus nós precisamos revelar aquilo que é a imagem de um Deus que disciplina quem aqui já foi criado no evangelho teve uma mãe crente mas mãe crente mesmo crente crente aquelas que quando passava arrepiava a gente de tão santa que as mulheres eram levanta a mãozinha aí vamos lá fazer uma brincadeira muito bem vocês vinham à igreja com elas vinham todo mundo vinha à igreja alguém ficava em casa porque não queria vir ou todo mundo vinha à vontade animado vai você lembra de alguém saindo na hora da mensagem levantando naquele tempo você fazia isso primeiro porque a minha mãe tinha um treinamento especial de kung fu que ela dava beliscão com o dedo do pé então só no Japão que aprende isso em outro lugar ninguém aprende isso e era cada beliscão e era silêncio cale a boca não podia uma dor infernal mas tinha que ficar quieto quase um monge meu amigo estou com vontade no banheiro depois você vai mas eu estou com muita vontade pode fazer aí no banco mesmo mas não saia nem cavar catucice e falasse alemão depois sabe o que significa isso honra tinha imagem da honra não era o pastor que estava ali eu nem queria você podia nem ter pastor na igreja mas você ia ficar sentadinho ali e outra coisa não precisava nem ter começado o culto vai fazer tudo antes tem que beber água no banheiro faz tudo depois volta e senta mas senta como? senta não tem problema senta fica aí eram valores que a gente não deixava de lado por quê? porque envolvia aquilo que era a disciplina que havia em nós isso não era só na igreja em qualquer lugar eu lembro que eu ia visitar as pessoas da família principalmente aqueles que eram um pouco mais abastados e a gente saia de casa com uma lista daquilo que a gente não podia fazer não peça nada se oferecer não aceite não mexa em nada uma criança como eu que era buliçosa até dizer basta eu não podia ver nada na minha frente que eu já queria meter a mão não faça nada e eu ficava me perguntando por que que me leva então? por que que não me deixa em casa? é só pra tentação? não é possível me deixava em casa porque aí eu já podia mexer em tudo mesmo mas não tinha que ir e quando eu ia não podia fazer nada era como uma estátua mas tem tem uns desenhos animados que tem um um anjinho um demôniozinho assim não tem? no meu caso o demônio falava muito pra mim eu não conseguia ficar quieto eu levantava mas eu chegava em casa eu apanhava tanto mas tanto pra voltar ao que era antes demorava porque doía duas semanas mas havia uma questão de respeito de honra de valor a igreja de Deus precisa ter famílias de honra representa ou demonstra aquilo que é a imagem de Deus nós não podemos viver como qualquer família porque nós carregamos conosco a imagem do Cristo vivo além disso estou acabando tem uma outra característica que é a generosidade na minha família havia algo chamado generosidade a Daniela já está falando ali um movimento pentecostal falando em línguas já que ninguém está entendendo e naquele momento existe aquilo que é a característica do Deus que servimos olha dois textos do livro dos salmos salmo de número 116 verso de número 7 que nos diz o seguinte retorne ao seu descanso ó minha alma porque o Senhor tem sido bom para você há uma outra versão que usa a expressão generoso para você no salmo de número 145 no verso de número 16 nós vamos encontrar uma outra citação que diz abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres viventes ou de todos os seres vivos Deus é um Deus generoso se existe algo que revela a presença de Deus na nossa casa é a generosidade se algo nos assemelha a Deus é a nossa capacidade de doar de ofertar de compartilhar de dividir famílias famílias que tem a imagem de Deus são generosas e aí eu quero deixar para os irmãos uma reflexão baseada na indução direta domingo a gente vai encerrar a campanha de missões mundiais nacionais perdão obrigado e aí missões é algo que está no coração de Deus de forma tão especial que Deus teve um único filho diz Oswald Smith fez dele um missionário talvez você não vá ao campo missionário mas você pode sustentar a obra de missões a sua classe pode alcançar um alvo que seja demonstração de generosidade esses dias Patrick mais uma vez ele é o meu cobaia oficial eu estava pensando na classe de jovens e aí eu digo não pode ser um alvo qualquer tem que ser alguma coisa significativa primeiro que alguns já estão trabalhando os que não estão trabalhando os pais estão trabalhando então eu comecei a orar e pedir a Deus um número Deus revela um alvo e aí o irmão já sabe Deus é sempre generoso com alvo pra mim ele nunca é mesquinho com alvos pra mim então eu fiquei assim eu pensei eu acho que eles vão levantar uns 3 mil reais eu não sei nem quanto tem se já tem alguma coisa mas pela fé eu estou profetizando que domingo que vem a classe de jovens um vai levantar pelo menos 3 mil reais e eu não quero profetizar pra classe de jovens dois porque jovens casais porque aí o céu é o limite né então eu vou aguardar pela manifestação e da visitação sobrenatural sobre esses irmãos porque vai ser algo poderoso vai queimar carteira vai ter a unção do inflama bolso e aí meu irmão não tem como a gente vai enviar uma oferta significativa e eu quero dizer isso para os irmãos porque eu entendo que a nossa família é um lugar onde a gente aprende a amar missões eu aprendi a amar missões na minha casa eu sei que muitos aqui que foram criados em famílias cristãs aprenderam a amar missões e tem paixão pela obra missionária a partir do seu lar isso é demonstração de generosidade eu espero que como igreja de Jesus como famílias de Deus estejamos vivendo a imagem de Deus no mundo eu espero que haja verdade amor autêntico disciplina e generosidade na casa dos filhos de Deus amém 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 amém